Foi lançada hoje no Ceará a nova versão da carteira de trabalho digital. O documento foi apresentado pelo ministro do Trabalho, Manuel Dias, em Fortaleza. A carteira vale em todo o território nacional. Além das informações do documento antigo, foi criada uma tarja magnética e numeração única, iguais às de um passaporte. As mudanças buscam reduzir as fraudes. Todos os dados vão ser armazenados online. Outra vantagem é que será possível saber se o empregador recolhe o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, e também as contribuições previdenciárias.